Oi! Estamos aqui neste vlog, eu estou iniciando esse vlog de Natal que eu prometi pra vocês que eu ia fazer no vídeo passado pra comentar as minhas leituras de Natal. Eu sou a Paloma, espero que vocês estejam bem e nós estamos iniciando mais um vlog de Natal. Como vocês viram no vídeo passado, que eu tenho certeza que vocês assistiram, se vocês não assistiram, eu vou deixar marcado aqui no card, eu decidi qual seria a minha TBR, a minha lista de leituras para o mês de dezembro. Eu usei a tabela da TBR, nossa grande amiga, pra escolher os livros que eu vou ler durante esse mês, focando um pouco mais na parte natalina, eu tentei pegar livros que tivessem essa vibe de Natal e deu certo, nós temos uma TBR. Como eu prometi nesse vídeo, eu estou iniciando esse vlog pra gente comentar sobre todas essas leituras que eu escolhi. Então vocês viram aí, eu tenho todos esses livros aqui pra ler, o meu Kindle tá representando 3 ou 4 livros, eu acho, e eu tô muito animada pra começar. Eu fiz um take bem bonitinho dos livros e eu não sei exatamente a ordem que eu vou ler esses livros, mas eu espero que dê certo e eu espero que eu consiga ler todos esses livros dentro desse vlog pra gente comentar num período de tempo menor. Porque assim, ler todos os livros é possível eu ler e eu posso comentar sobre todos aqui, só que eu gostaria que esse vlog ficasse um pouco mais rápido. Então por isso é que eu vou tentar me dedicar às minhas leituras. Mas esse vídeo aqui é mais uma introdução mesmo pra gente iniciar esse vlog e começar as minhas leituras. Então é isso, espero que vocês gostem de me acompanhar, espero que vocês gostem das minhas leituras, eu também espero muito gostar porque nesse momento eu não li nenhuma. Mas é isso, gente, então bora começar esse vlog natalino. Tchau! 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 É incrível, gente, como essa cidade tá estranha Nós estamos com uma chuva absurda, faz dois dias que tá chovendo direto Só que não esfria, tá um calor Parece que a gente tá dando uma estufa Tá úmido e quente e não para de chover, mas enfim, né Eu tô aqui de volta pra comentar com vocês a minha leitura de um dia frio do Tico Farpelli Mas antes, deixa eu falar pra vocês como foi o meu fim de semana pra vocês não ficarem perdidos Eu comecei esse vlog acho que na quinta passada ou na sexta passada, alguma coisa assim Porque eu tava disposta a começar esse vlog, eu tava muito animada Foi logo depois que eu gravei o vídeo de TBR E eu consegui começar, eu li um dia frio do Tico Farpelli Só que durante o fim de semana eu acabei não lendo quase nada Eu só li mais um conto que depois eu comento com vocês E agora é terça-feira e eu vou comentar com vocês agora mesmo Porque vocês precisam conhecer essa história Mas é só pra vocês terem um pouco de noção do tempo Porque eu tô um pouco perdida Mas eu juro que eu vou começar a ler bastante a partir dessa semana A partir de hoje eu vou começar a ler bastante E aí eu consigo fazer um vlog mais curto pra vocês Assim, mais condensado pra vocês, tá bom? Então vamos nessa Um dia frio do Tico Farpelli, um conto nacional Vai contar a história da Bruna que mora numa cidadezinha de Minas Gerais A Bruna tá vivendo a vida dela ali tranquilamente Até que um dia ela acorda e vê que a cidade inteira tá coberta de neve Sim, uma cidade de Minas Gerais tá completamente coberta de neve É um acontecimento histórico, a Bruna fica muito intrigada com o que tá acontecendo Só que o pessoal da cidade não tem uma explicação lógica do que aconteceu Então eles vão simplesmente tentar viver a vida deles naquele dia da melhor forma possível A Bruna começa a viver o dia dela ali E a avó da Bruna pede pra ela levar uma torta especial Para um dos vizinhos dessa cidade ali, que é o seu Nicolau Quando a Bruna chega na casa do seu Nicolau Ela percebe que tem uma coisa muito estranha acontecendo ali E ela vai precisar ajudar esse vizinho porque ele está com alguns problemas E é isso que eu posso contar pra vocês Porque se não é spoiler e vocês não vão ter a experiência completa de ler esse conto Que foi maravilhoso Gente, eu tô muito surpresa Não que o Chico não seja um ótimo escritor Um escritor com uma capacidade imensa de conquistar as pessoas Mas eu estou muito surpresa por esse conto ter sido tão divertido Gente, sério, foi muito divertido Ele é um conto muito sutil Ao mesmo tempo em que ele é muito escancarado assim Se você for prestando atenção desde o começo Você entende exatamente o que aconteceu Só que é uma sutileza misturada com um negócio ali Que eu não sei explicar pra vocês Que faz dele um conto muito divertido Muito bom Eu vou dar cinco estrelas pra ele Eu acho que eu ainda não coloquei no meu Scooby, no meu Goodreads ainda Assim, hoje, neste momento Mas eu vou colocar lá que eu li Eu com certeza vou dar cinco estrelas pra ele Porque, gente, sério, eu amei Eu acho que esse é um ótimo exemplo de um conto que funciona como um conto Não é um conto que você fica querendo ler mais Porque, assim, não é exatamente justo você falar pra um autor de conto Que você não gostou do conto dele porque você gostaria da história ter sido maior, sabe? Ter sido um livro Porque o objetivo do autor foi escrever um conto, né? Só que, nesse caso, eu sinto que foi um conto perfeito no tamanho de um conto, sabe? Não precisava de mais, não precisava de menos O que ele escreveu foi muito divertido, foi muito engraçado E é aquilo ali, tá certo Aquilo ali foi maravilhoso, perfeito E tá certinho Então, eu gostei muito, muito, muito mesmo É uma forma diferente de você contar uma história tradicional E uma história diferente de você contar dentro do Brasil, sabe? Porque muitas pessoas dizem Ai, o Brasil não tem neve O Brasil não tem o Natal O Brasil é no calor É no verão que a gente comemora o Natal Não é justo você colocar o Natal americanizado dentro do Brasil Só que é a cultura que a gente cresceu Não adianta você afastar o Natal americano do Natal brasileiro Porque ele já tá muito misturado É por isso que a gente põe um pinheiro dentro de casa Sendo que a gente nem tem pinheiro naturalmente aqui Pra mim, não adianta você querer separar as duas culturas Não faz sentido Porque a cultura do Natal americanizado, do Natal europeu Já tá intrínseca nossa Então, assim, só vai, entendeu? Só vai e aproveita o Natal da melhor forma possível O Natal brasileiro é um dos melhores que tem Porque a gente tem tradições que os outros países não têm Que fazem muito sentido E esse conto, pra mim, foi justamente a junção dessas duas culturas E deu tão certo, mas tão certo Que eu, real, assim, adorei Eu tinha um sorriso no rosto durante o conto inteiro Não é um romance, como eu tinha comentado com vocês no vídeo de TBR É um conto que tem como protagonista a Bruna Fala ali um pouquinho da família dela Da relação com a família dela Só que é uma aventura que a Bruna vai ter que resolver ali em um dia Pra ajudar o seu Nicolau e os problemas que ele tá passando Então, assim, é mais como uma aventura, sabe? Não exatamente um romance Mas é isso, gente, que eu consigo falar pra vocês Sem estragar a experiência de vocês com esse conto Porque ele é super curto Tem 56 páginas E vale muito, muito, muito a pena que vocês leiam Eu espero soltar esse vlog antes do Natal Pra vocês conseguirem ler esse conto já nesse Natal Porque, assim, faz muito sentido ler nessa época E eu adorei, sério 5 estrelas, não consigo falar mais nada pra vocês Que não seja spoiler Mas leiam, porque é muito divertido Muito legal, vocês não vão se arrepender Aí o outro conto que eu comentei com vocês Foi no sábado, eu acho que eu peguei Que foi o livro Scrooge Da Vick Eland e da Penelope Ward Que eu tinha comentado com vocês que eu ia ler Só que eu não sabia que é uma coletânea Esse livro, assim, pelo que eu entendi Porque eu li uma história E a história acabou E aí agora tem outra história pra eu ler Então eu acredito que sejam contos dentro desse livro Eu achava que era uma história só Aliás, eu acho que na sinopse dele Me parece ser uma história só Que tá descrita na sinopse Mas não é Então, assim, eu li um conto no sábado Que foi o que estava descrito na sinopse E o próximo eu ainda não li Porque, enfim, fim de semana é muito difícil eu ler Eu ando muito cansada, gente Sério, eu não consigo, assim, ficar acordada muito tempo À noite pra ler E aí eu tenho coisa pra fazer durante o dia Aí eu penso comigo mesma Ah, eu vou ler esse conto aqui antes de dormir Só que chega a noite, gente A minha energia já tá baixíssima Eu não consigo ler Eu tô sofrendo com um cansaço enorme Então, é isso Mas eu pretendo ler esse conto hoje Talvez, se eu for muito positiva E aí depois eu comento com vocês Então, atualmente eu estou em 23% desse livro Que foi a primeira história que eu li E é isso, gente Eu acho que eu também vou pegar O livro da Agatha Christie Que é o Natal de Poirot Porque aí eu consigo ler o livro da Agatha Christie Durante o dia E os contos das duas autoras à noite Antes de dormir Porque eu também tô tentando diminuir o meu tempo de tela Antes de dormir Porque tem dias, gente Que o TikTok me prende E aí eu não posso ficar lá, sabe? Porque depois eu não durmo tão bem Então, a minha vida tá nesse ponto É isso Essa é minha atualização de um dia frio Leiam que vocês não vão se arrepender É muito divertido O livro da Vicky Lund e da Penelope Ward Está em 23% E talvez eu comece o livro da Agatha Christie hoje Essa é a minha atualização do vlog Bora ler mais Música 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 Tchau, tchau. Oi gente, estou de volta pra gente conversar sobre a minha última leitura finalizada desse vlog, que foi o Natal de Poirot da Agatha Christie. E eu preciso comentar com vocês porque eu adorei essa história, sério. Sem mais delongas, vamos para a sinopse. Esse livro vai contar a história de uma família bem rica britânica. Claro, óbvio, né, que isso vem da Agatha Christie, então tinha que ser assim. Mas essa família, que é uma família bem grande, por sinal, não exatamente se gosta. Os irmãos não se gostam muito, cada um foi pro seu canto. Mas o patriarca dessa família, que é um homem meio duvidável, assim, tem um caráter meio duvidável, decide que esse ano ele quer passar o Natal com os seus filhos, então ele manda uma carta pra cada um, dizendo que nesse Natal eles devem voltar pra casa pra que eles passem o Natal juntos. E os filhos decidem que tudo bem, acho que eles podem tentar dar uma chance para o pai deles, né, uma chance pra essa família. Então todos eles voltam pra casa do patriarca, que é um senhor bem velho e bem arrogante, aquele cara realmente que já fez muita coisa na vida e não tantas coisas boas assim, mas enfim. Todos estão lá na casa, eles estão se preparando para o dia 24, que pra eles não é exatamente a ceia de Natal, né, pra eles o Natal no dia 25. Mas no dia 24 eles estão se preparando ali pra jantar, eles jantam, tem uma ótima noite. Só que de repente eles ouvem um grito, assim, muito absurdo, muito alto, coisas caindo. Quando eles correm pro quarto do patriarca, né, porque ele estava dentro do quarto dele, eles arrombam a porta e o patriarca está morto. Não só isso, como ele foi brutalmente assassinado, tem sangue pra todo lado, aparentemente é um crime que não tem solução, porque é meio impossível dele ter acontecido, já que a porta estava trancada por dentro. A polícia é um dos seus melhores homens, né, só que junto com eles também vai o nosso detetive favorito aí da Agatha Christie, o detetive Poirot, e ele vai quebrar a cabeça pra tentar descobrir esse mistério, descobrir quem é o assassino, porque esse assassino, gente, diferente de outras histórias, está dentro dessa família. E é isso, gente, essa é a sinopse que eu posso contar pra vocês sem dar qualquer tipo de spoiler. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Não são todos os livros da Agatha Christie que eu fico empolgada de ler, e esse me deixou bastante empolgada porque foi uma coisa diferente da parte dela. Eu comecei ontem, quando eu falei pra vocês que eu ia começar, que eu tava pensando em começar, né, realmente comecei ontem a leitura e finalizei a leitura hoje. Então foram praticamente dois dias aí de leitura, que é uma coisa que eu não faço com livros da Agatha Christie. Os livros da Agatha Christie geralmente eu divido em alguns dias pra que não fique muito pesado, sabe? Só que esse tava tão interessante que eu não conseguia parar de ler, e acabou que eu finalizei hoje e já vim comentar aqui com vocês. Então vamos lá, gente, por que é que esse livro é bom? Vamos começar por aí. Logo aqui, no início do livro, tem uma coisa muito legal que eu preciso ler pra vocês. Nos agradecimentos, eu acho, é como se fosse uma dedicatória. Agatha Christie escreve a seguinte coisa. Meu querido James, você sempre foi um dos meus leitores mais fiéis e bondosos, e por isso mesmo fiquei seriamente perturbada ao receber o seu comentário crítico. Queixou-se de que meus assassinatos estariam ficando refinados demais, na verdade anêmicos. Demonstrou também o desejo de um assassinato dos bons, violento e cheio de sangue. Um assassinato em que não houvesse dúvida de ser um assassinato. Pois esta é a história que escrevi especialmente pra você. Espero que lhe agrade, com todo o carinho de sua cunhada, Agatha. Fala sério, Agatha recebeu uma crítica do cunhado dela, falando que os assassinatos dela estavam ficando muito refinados, porque não tinha bastante sangue. Então ela decidiu escrever o assassinato mais sangrento que ela já escreveu, acho que na história da Agatha Christie. E é realmente um assassinato muito sangrento. Tanto que esse é um dos pontos que o detetive mais pega quando ele vê a cena do crime. Ele fala, meu Deus, aqui tem muito sangue. Mais sangue do que o normal. Porque tem sangue no quarto inteiro. Foi realmente um assassinato bem brutal. Começa aqui já uma coisa diferente, né? Porque a Agatha Christie, ela tem aquele que é de classe britânica. Ela sim coloca assassinatos nos seus livros, porque são mistérios, né? São histórias sobre morte. Mas alguns deles realmente são muito refinados. Principalmente venenos, porque a Agatha Christie ama usar veneno. E alguns dos venenos que ela usa são venenos, assim, mais tranquilos, né? Uma morte mais calma, vamos dizer assim. Então eu gostei bastante do modo como o cara foi assassinado. Que é uma coisa estranha de falar. Espero que o YouTube não encrenque comigo, porque eu tô falando tudo isso aqui. Mas a segunda coisa é que essa história de assassinato envolve uma grande família. Isso pra mim é sempre muito interessante. Todas as pessoas envolvidas têm suas próprias características que as fazem ser suspeitas do assassinato. Isso pra mim também é muito incrível. Assim, são pequenas intrigas e pequenos dramas familiares que vão surgindo que vai fazendo todo mundo ficar suspeito, sabe? Esse livro aqui da Agatha Christie foi o que mais me lembrou, assim, de longe, aquele filme Entre Facas e Segredos, que é um filme que saiu há pouco tempo, né? Não é tão antigo assim. E assim, de todas as histórias dela que eu já li, eu já li alguns livros da Agatha Christie. Esse foi o que mais me lembrou desse filme. Então se você gostou de Entre Facas e Segredos, você vai curtir o Natal de Poirot. Não exatamente tem muito a temática de Natal. Isso não fica muito claro na história. Apesar de se passar no Natal no dia 24, 25 e 26 de dezembro, não tem uma pegada muito natalina, eu diria assim. Não tem coisas natalinas envolvendo o mistério, a família e o assassinato. Mas mesmo assim, foi um ótimo drama familiar com um assassinato muito interessante. E eu realmente fiquei confusa até o final. O que não é uma surpresa, porque raramente eu descubro quem são os assassinos das histórias da Agatha. Eu realmente não tenho essa capacidade de ser uma boa detetive e encontrar um assassino antes, sabe? Eu tinha algumas suspeitas, mas não foi o que eu tava esperando. E apesar de não ter sido assim tão... Uau, sabe? O final. Eu tava esperando que não ia ser mesmo, porque os livros da Agatha têm um começo e um fim muito coeso, assim. Tem uma história pronta e ela entrega o que ela prometeu, sabe? Então é uma história tranquila, de mistério, mas ainda assim te deixa, de certa forma, intrigado. Então eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu não sei que nota eu vou dar pra ele. Eu acho que eu vou acabar dando 5 estrelas pra esse livro, porque teve livro da Agatha Christie que eu não gostei tanto quanto esse, e eu acabei dando 4 estrelas. Então assim, eu claramente não tenho senso crítico pra avaliar Agatha Christie, gente. É um problema que eu tenho com a autora. Mas eu acho que eu vou acabar dando 5 estrelas pra esse livro. Assim, nada me faltou nessa história, sabe? Foi suficiente do início ao fim, fiquei surpresa, gostei do final, gostei do assassinato e tudo isso que eu falei pra vocês, então... Essa daqui é uma das minhas histórias favoritas da Agatha, com certeza entrou aí no top 5, porque tem histórias dela que eu li, gostei, mas eu não lembro de nada, assim. Eu sei que eu li o livro porque eu lembro do título, mas eu não lembro exatamente da história, sabe? Então esse aqui eu acho que eu não vou esquecer mais, até por conta da relação que eu fiz dele com o filme. E é isso, gente. Essa é a minha recomendação pra vocês. Sobre a minha leitura de Scrooge, como vocês puderam ver, ontem eu li o segundo conto, então eu tô em mais ou menos 40, 50, 60%. Ai, gente, esqueci. Eu não exatamente amei o segundo conto, eu prefiro o primeiro do que o segundo. Achei o segundo muito clichêzão, assim, tem a ver algumas coisas que eu não gostei. Mas depois eu comento mais com vocês sobre esse livro como um todo, tá? E é isso, foi isso que eu consegui ler por enquanto. Hoje é quarta-feira, já são 5h20 da tarde. Eu não acho que eu vá conseguir ler mais nada hoje, porque eu tenho um compromisso agora à noite. Mas, assim que eu pegar outra leitura, eu volto pra comentar com vocês e pra atualizar esse vlog. Mas fica aí, então, as minhas opiniões de Um Dia Frio e O Natal de Poirot, que foram as minhas duas leituras até agora. É isso, gente. Me desejem sorte e vamos nessa. E aí Tchau, tchau. Voltei pra comentar com vocês sobre as minhas duas últimas leituras que eu finalizei ontem. Foram os dois livros do mesmo dia, coisa que eu não faço muito, mas a gente já conversou no vlog passado que o objetivo do final de ano é realmente dar um gás nas leituras, né? Então, eu vou começar com o livro mais perfeito de todos que eu finalizei ontem, que foi Lore Olympus. É incrível como uma HQ desse tamanho você consegue ler em duas horas, assim, meio-dia no máximo, porque é uma história que você não consegue, simplesmente não consegue parar de ler. Lore Olympus Vol. 2 foi incrível, tanto quanto o primeiro que tá aqui do meu ladinho. Gente, foi simplesmente magnífico. Eu não consigo explicar essa história pra vocês. Eu sou alucinada em Lore Olympus. Agora eu aguardo ansiosamente o lançamento do terceiro e do quarto volume. Eu acredito que os dois vão ser lançados ano que vem, então vamos esperar. Mas, gente, foi incrível. Pra quem não conhece a história de Lore Olympus, que é o primeiro volume, ele vai contar a história dos deuses do Olimpo de uma forma diferente. Mais especificamente, ele vai focar na história do Hades, o deus do submundo, e a Perséfone, a deusa da primavera, e o relacionamento deles ali. Se você conhece os deuses gregos e a história da mitologia grega, você sabe que eles tiveram um relacionamento. Mas essa HQ vai focar justamente na forma em que eles se conheceram, todas as pessoas que influenciaram os dois, a forma como os dois levam a vida sendo deuses tão diferentes. É simplesmente incrível. Eu já falei bastante da outra HQ aqui no canal, do primeiro volume no caso. Eu reforço que esse relacionamento é um dos melhores que tem, porque é aquele relacionamento grumpy-sunshine. Se você não conhece, existem vários tipos de relacionamento que são descritos nas histórias. E o grumpy-sunshine é um tipo de relacionamento em que uma pessoa é super mal-humorada, séria, sabe? E a outra pessoa é aquela pessoa alegre, aquela pessoa bobinha, sabe? Eu não gostaria de dizer essa palavra, mas é bem isso. Duas pessoas opostas que se atraem e formam um dos melhores casais, assim, já inventados na história da ficção, que é o grumpy-sunshine. Então, eu amei, amei demais. Cinco estrelas, maravilhoso. Como eu falei, estou aguardando ansiosamente os próximos volumes. A história, assim como o Heartstopper, é publicada num aplicativo, o Webtoon. Então, se você quiser adiantar, né? Você pode ler por lá. Só que tá tudo em inglês. E eu, assim, eu poderia ler por lá. Eu poderia meio que pular todo esse tempo de espera, sabe? Que eu vou ter que ter pra pegar os próximos volumes. Mas, eu gosto muito dessa espera, sabe? De você ficar ansioso pra receber um livro, e quando você recebe, a alegria é dupla, assim. Eu não sei, eu tô gostando muito de sentir isso com o Lore Olympus. Então, eu acho que eu vou aguardar as edições brasileiras mesmo. É isso, gente. Não posso falar muita coisa, porque foi incrível, maravilhoso. E esse é o segundo volume, então não posso falar muito sobre ele, porque dá spoiler do primeiro. Leiam o Lore Olympus, volume 1, e depois vocês leiam o volume 2, porque é tão bom quanto. E ontem mesmo, eu também finalizei o e-book que eu estava lendo, que eu comentei com vocês. Que foi Scrooge, da V. Killand e da Penelope Ward. Como eu também tinha comentado com vocês, em algum dos takes que eu fiz, esse livro me enganou um pouco, porque eu achei que fosse uma história só. E, na verdade, são três contos dentro dele. Cada conto vai contar uma história diferente, com protagonistas diferentes, só que no Natal. Então, essa é a única coisa que eles têm em comum, né? São histórias que se passam no Natal, mas são protagonistas diferentes e histórias diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra. A primeira história, se eu não me engano, é a que está na sinopse, que é a história do Uber. Eu não tenho certeza se estão lá as outras sinopses, mas eu lembro dessa, eu lembro de ler essa, que a protagonista acaba pegando um Uber e já tem uma pessoa dentro do Uber e eles acabam se conhecendo. Então, é o primeiro conto. E foi o meu favorito. Esse livro é extremamente clichê. Se você gosta de histórias natalinas clichê, com tudo que você tem direito, leia Scrooge que você vai gostar. Se você tem, assim, certas ressalvas, né, com alguns tropes clichês, então talvez você deva repensar a sua leitura, porque é realmente muito clichê. A minha história favorita foi a primeira, porque eu acho que, apesar de ser clichê, foi a que impactou, assim, sabe? Quando você lê, você gosta da primeira história. As outras duas, eu creio que elas ficaram um pouco repetitivas depois que eu li a primeira. Então, assim, não é como se a primeira história fosse melhor do que as outras duas, mas eu acho que é porque ela foi a primeira, e a primeira que deu aquela abertura do livro, e as outras duas ficaram um pouquinho repetitivas pra mim. Eu dei três estrelas pra esse livro, porque foi um bom livro, foi um livro divertido, assim, gostei da história. Nada demais, me apresentou nada de novo, então é por isso que eu vou dar três estrelas pra ele. Eu entrei na Amazon pra lembrar quais livros das autoras eu tinha lido, porque faz muito tempo que eu li esses livros, eu lembro que eu li eles em inglês, assim, muito, muito, muito tempo atrás. E o livro da Penelope Ward que eu li foi Amor Imenso, e o da Vic Eland foi O Jogador. Eu lembro que eu gostei das histórias, mas, assim, nada de novo, sabe? Então eu não tenho certeza se eu vou continuar lendo o livro dessas autoras, porque eu acho que elas têm aquela forminha básica de romance que pode agradar, não tem problema algum fazer essa forma de romance. São histórias divertidas, histórias de protagonistas bonitões, etc. Aquilo que a gente já espera de um romance, mas eu não acredito que elas entreguem nada de novo, assim, sabe? Por isso é que eu não sei se eu vou continuar lendo o livro dessas autoras, mas pelo menos Scrooge eu li, que é um conto natalino, três contos natalinos no caso, e foi divertido, gente. E é isso que eu posso falar pra vocês desse livro e dessas duas experiências. Foi uma experiência magnífica e uma experiência mediana aí no dia de ontem. Agora, eu não tenho certeza de qual livro que eu vou ler. Eu ainda tenho Oito Horas Perfeitas, Sete Dias Juntos e aquele outro romance de Natal lá na Escócia. Eu acho, como no final de semana eu não costumo ler muito, eu costumo, assim, não conseguir ler muito por conta dos meus compromissos, e esse fim de semana eu tenho compromisso, eu acho que eu vou pegar Sete Dias Juntos, que eu sei que é um livro que não vai me fazer querer ler muito, assim, sabe? Pelo menos eu espero, né? Eu acho que vai ser um livro, assim, mais tranquilo de levar. Então, acredito que essa seja a minha próxima leitura, mas essa é a minha atualização desse vlog. Leiam Lore Olympus e considerem aí se vocês gostariam de ler Scrooge ou não. Lembrando, uma coisa que eu falei, eu esqueci de falar mesmo, é que Scrooge já foi traduzido para português, tá? Ele já foi lançado aqui no Brasil. Eu acabei de ver na Amazon, eu não sabia disso. É uma editora que eu não conheço, mas fica aí a dica também que tem em português. Então, agora sim, essa é a minha atualização. Então, depois a gente se vê. Música Oi, gente! Gente, estou de volta nesse vlog. Eu acabei de gravar um vídeo para vocês, por isso é que eu estou meio que arrumadinha, né? Porque eu só apareço, assim, toda bagaceira aqui nesse vlog. Mas, então, hoje é segunda-feira e eu vim atualizar vocês com relação ao fim de semana. Eu comecei a ler Sete Dias Juntos. Eu acho que no sábado eu consegui ler 30% do livro. Não está sendo uma leitura ruim. Muita gente que eu conheço não gosta desse livro. Não está sendo uma leitura ruim, está sendo um drama familiar como qualquer outro. Mas, ele está sendo um pouco deprimente demais para mim. Assim, eu estou achando ele muito triste, sabe? Eu não estou querendo isso muito nessa época do ano. Então, eu decidi com muito pesar que eu vou abandonar esse livro agora. Eu não estou desgostando dele. Não estou achando um livro ruim. Eu não vou abandonar para sempre. Eu só vou abandonar agora, tá? Por esse vlog. Porque eu queria fazer desse vlog um vlog, assim, feliz, alegre, natalino, sabe? Uma coisa meio quentinha no coração e tal. Por isso, é que eu decidi pegar o outro livro que eu separei aqui. Que foi Oito Horas Perfeitas. Eu vou começar essa leitura hoje. E aí, depois desse livro, fica sobrando apenas aquele outro romance lá, escocês. Que eu vou ler algum dia. Mas, essa é a minha atualização para vocês. Eu só queria realmente contar que eu não vou finalizar Sete Dias Juntos agora. Peço desculpa se você estava esperando a minha opinião sobre esse livro. Eu pretendo terminar de ler porque eu estou curiosa com a história. Cada personagem está passando por uma situação diferente. E eu quero saber onde isso vai dar. Então, eu não vou abandonar o livro para sempre. Não está ruim. Mas, nesse vlog aqui, eu vou dar prioridade para livros mais felizes. Oito Horas Perfeitas é a minha próxima leitura. Eu vou começar hoje, em algum momento. E depois eu comento com vocês como é que está sendo. Essa é a minha atualização para a gente começar mais uma semana de vlog. Tchau. 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 Oi gente, estou de volta neste vlog pra gente finalizar, porque eu consegui ler os dois últimos livros que faltavam, como vocês viram aí. Estou aqui preparada pra comentar com vocês enquanto meu cabelo seca, porque eu ainda quero gravar mais um vídeo. Pena que tá vindo uma chuva absurda, eu espero que dê pra gravar outro vídeo depois desse, pra eu não gastar essa maquiagem que eu fiz. Vamos começar então com o livro 8 Horas Perfeitas, que eu gostei bastante e eu não sabia que esse livro é super odiado no Scooby. Pois é gente, eu estou indo contra a maré e eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Vamos começar dizendo que esse não é um livro de Natal. Infelizmente eu acabei pegando livros que não são natalinos, incluindo esse, que é uma das grandes críticas do pessoal lá do Scooby, quem fez resenha desse livro. Tem resenha de uma, duas estrelas, o pessoal realmente não gostou dele. E uma das maiores críticas é que ele é vendido como um livro de Natal, sendo que ele não é de Natal. E ele não é mesmo, cancela a tibiar de Natal gente. 8 Horas Perfeitas vai contar a história da Noel e do Sam. Os dois acabam se conhecendo durante um trânsito em que eles estão parados na estrada. É março e tá tendo uma nevasca absurda em Londres, que é de onde a Noel é. E o Sam tá lá visitando a família dele. Eles acabam ficando parados nessa rodovia porque houve um acidente, então bloqueou tudo. E eles ficam lado a lado, um carro do lado do outro no caso. E eles acabam se conhecendo, eles criam uma certa amizade ali naquele momento. Eles ficam algumas horas juntos, 8 horas no caso. E fica aquele clima de temos química, mas não vamos fazer nada porque a gente só se conhece a 8 horas. Então cada um vai pra sua casa, passa várias semanas, acho que 5 semanas se passam. E eles acabam se reencontrando porque de novo o Sam está no país, está no Reino Unido lá visitando a família dele. E a partir daí, eles começam a desenvolver esse relacionamento meio complicado que eles têm. Por quê? Os dois estão passando por coisas complicadas em outros relacionamentos, mas eles são destinados a ficar junto. Vamos colocar assim. Esse livro, ele é baseado num provérbio chinês... Deixa eu conferir aqui, gente. Pera. Isso, é um antigo provérbio chinês que fez com que a autora escrevesse essa história. E ele diz o seguinte... Um fio vermelho invisível conecta quem está destinado a se conhecer, independente do momento, do lugar e das circunstâncias. O fio pode esticar ou emaranhar, mas nunca se rompe. Então é basicamente o conceito de almas gêmeas. E eu não digo isso no sentido romântico. Eu acho que esse provérbio, ele está também incluindo outros tipos de almas gêmeas. Almas gêmeas de amizade, sabe? Almas gêmeas de família. Então assim, existem pessoas no mundo que você vai sentir que você pertence. E eu acho que é isso que ela se baseou para escrever essa história. O Sam e a Noelle estão destinados a se conhecer, mesmo que o fio deles esteja emaranhado, sabe? E eu gostei bastante desse livro. Nossa, eu li muito rápido e em um dia praticamente chorei no final, que era uma coisa que eu não estava esperando que fosse acontecer. É um livro um pouco dramático, eu diria. É um romance romântico, mas tem umas partes dramáticas, até por conta dessa questão da vida dos dois ser meio complicada. Não vou falar porque é spoiler, mas eu gostei. Muitas pessoas lá no Scooby falaram que não conseguiram se conectar com as personagens, acharam a história muito sensual, sabe? Acharam assim, a história meio desconexa e tal. Eu não discordo dessas pessoas, eu acho que cada um tem direito à sua opinião, obviamente. Talvez, assim, na minha cabeça, eu tenha me conectado com as personagens porque eu sou um pouco mais da idade delas. Eu não sei se isso é uma coisa que pode influenciar na opinião das outras pessoas. Se você é uma pessoa de 20 anos, lendo esse livro de pessoas de 30 e 32 anos, você não vai exatamente se conectar com as personagens. Porque as reflexões e os problemas e, enfim, as questões da sua vida são diferentes. Eu estou com 26, eu ainda não tenho a idade dessas personagens, mas eu tô mais próximo dessas personagens do que dos 20, sabe? Então eu sinto que eu consegui me conectar com os problemas deles, com a vida deles, com as questões que são discutidas nesse livro. Fala muito sobre luto. Então eu sinto que foi um livro, assim, muito coeso, do início ao fim. A autora prometeu uma coisa e ela entregou essa coisa. E pra mim foi um livro quatro estrelas, gostei bastante. Eu recomendo pra vocês, não vou falar que não, porque eu gostei. Apesar de todas as resenhas negativas, eu acho que mais pessoas podem gostar assim como eu gostei. Então, Oito Horas Perfeitas foi uma boa leitura. Só que lembrem que não é um livro de Natal, tá? Pelo contrário, eles se conhecem em março, como eu falei pra vocês. Eles estão nessa nevasca que tá fora de época. Isso é citado no livro, assim, é uma tempestade que não tava programada pra acontecer. Depois eles se reencontram no verão. Então, não é um livro de Natal. Não leiam no Natal, leiam, assim, durante a vida. Que vai fazer mais sentido pra vocês, né, do que ler nessa época de Natal. Então, infelizmente, fiquei chateada de não ser um livro de Natal, porque eu achei que ele realmente fosse. Achei que a Paralela ia investir em livros de Natal, mas não é. De qualquer forma, eu gostei, foi quatro estrelas e fica a minha recomendação pra vocês. E o outro livro que eu finalizei hoje mais cedo foi Christmas in the Scottish Highlands. Que eu falei pra vocês que eu ia ler e esse é de Natal. Já tá no nome, que é Christmas. É Natal, é um livro natalino. E eu gostei bastante também dele. Eu ainda não classifiquei nas minhas redes sociais, lá do Scooby e do Goodreads. Mas eu também vou dar quatro estrelas, porque eu gostei desse livro. Essa história vai contar, então, sobre a Belle. Ela é uma garota escocesa que vive numa vila chamada Vila de Natal. Não é uma vila específica desse feriado, mas é uma vila que tem esse nome. Simples assim. Ela é uma garota muito prestativa, ela tá sempre ajudando as pessoas. Ela é professora do maternal da escola. E é uma vila muito pequena, assim, muito conectada, sabe? As pessoas são muito conectadas umas com as outras. Todo mundo se conhece, aquela cidadezinha bem pequena e tal. Um dia, a Belle tá saindo do serviço e ela tá de bicicleta na neve. Que é uma coisa que ela fala que ela não deveria fazer. Porque, realmente, a gente andar de bicicleta na neve é uma coisa muito arriscada. Acontece um pequeno acidente, ela acaba atropelando aí uma das senhoras que mora nessa vila. E não só isso, como a Edina, que é a senhora que ela atropela, mora no único castelo dessa vila. Que eu falei pra vocês que na Escócia tinha castelo. E essa senhora mora nesse castelo super enorme e tal. Só que ela mora sozinha lá, porque o seu marido faleceu, a sua filha não tá mais lá, o seu neto também não tá mais lá. Então, ela vive sozinha. A Belle se sente muito culpada, porque ela é aquela pessoa anjo, assim. É super boazinha, sabe? Ela fica muito preocupada, porque ela atropelou a mulher, a mulher se machucou. E aí ela decide mudar pra casa da Edina pra cuidar dela enquanto ela sara, ela cura. E eu acho muito engraçado contando isso pra vocês, porque eu mesma falando em voz alta é extremamente clichê, né? Mas, enfim. Elas começam criando esse relacionamento ali de vó e neta, né? A Belle, acho que tem uns 30 anos, assim, ela tem mais ou menos essa idade do outro livro também. Ah, aliás, eu não contei pra vocês, né? Mas eu me confundi com Oito Horas Perfeitas. Eu coloquei ele como New Adult, ele não é New Adult, ele é um livro adulto. Olha isso, gente. Tava completamente errada, viajei. Mas, voltando pra sinopse, a Edina fala pra Belle que ela tem um neto, né, da idade dela, que é advogado, ele mora em Londres. Ela acaba entrando em contato com ele, falar que ela se machucou, né? Pra avisar que ela se machucou. Ele fica muito preocupado com essa situação, primeiro porque a avó dele se machucou, segundo porque tem uma mulher desconhecida morando na casa da avó dele, ele acha que essa mulher tem segundas intenções. Então, ele pega um carro e vai pra Escócia, porque lá é tudo muito perto, né? Ele vai visitar a avó pra passar as festas e tal, pra ver se a Belle realmente tem boas intenções. E é aí que o livro começa, porque eles são meio que... Eu não quero dizer enemies to lovers, mas eles têm, assim, suspeitas um do outro, sabe? Eles não se gostam no início, mas eles vão se gostando depois, né? Não só isso, como é um livro de Natal, tem muita coisa natalina, tem lista do Papai Noel, tem eles realizando o sonho das pessoas e tal. Então, assim, foi um livro realmente natalino. Eu gostei bastante desse livro, eu gostei das personagens, acho que é super clichê, assim, não tem outra palavra pra descrever esse livro, é um livro clichê. Mas isso é bom, porque é isso que eu procuro em livros natalinos. Eu estou lendo livros natalinos porque eu quero ver essas situações que são absurdas, que nunca vai acontecer, mas que no livro de Natal faz sentido. Como eu falei, a Bel é essa pessoa super bondosa, ela é um anjo pra vila, ela faz muita coisa pra todo mundo, todo mundo reconhece isso, que ela é uma pessoa muito bondosa. Diferentemente do Jack, que é o neto da Edina, ele é um advogado de divórcio, então, assim, ele é aquele cara super inescrupuloso, sabe? Super arrogante e tal, então as personalidades dele são opostas, o que é uma coisa que eu também gosto em História de Natal. E eles se juntam com um objetivo em comum. Também gosto disso que chama proximidade forçada. Não sei se vocês conhecem esse plot, mas eu amo. Proximidade forçada é quando duas pessoas, literalmente, são forçadas a passar um tempo juntas. Então, isso acontece nesse livro também. Três coisas nessa história, quatro coisas nessa história, são coisas que eu amo, amo em qualquer história. Um, animais. Essa história tem dois animais muito engraçados, e eles fazem as cenas ficarem super mais leves. Animais são almas puras, e não tem como você não gostar de uma história que tem um animal. Dois, velhinhos. A Edina é uma senhora, tem outro velho da história, e ela é assim, aquela velha que tá solitária, e ela começa a receber amor. Gente, isso pra mim não tem explicação. Eu amo ler livros assim, amo ler livros de pessoas que têm segunda chance, sabe? Então, a Edina entra nisso. Ela é uma senhorinha que tá solitária, vivendo sozinha lá no castelo dela. E, de repente, a Bel chega e meio que ilumina a vida dela, sabe? Isso pra mim também tem que ter nas histórias, porque eu amo. Terceiro, crianças. Gente, eu amo criança. Amo criança na vida real, mas amo criança em história também. E a Bel, como eu falei pra vocês, é professora do maternal lá, ela cuida de criancinhas, eu nem sei se é maternal que chama, mas ela dá aula pra crianças de seis anos, mais ou menos. E eles são muito engraçados, gente. Eu amo crianças, porque elas são super sinceras. E, assim, não tem como você enganar uma criança, sabe? No sentido de conversa. Ela vai te falar o que ela tá pensando, não importa o que aconteça. E eu amo criança por conta disso. São super fofos, os alunos dela são super fofos também. Valeu muito a pena ler sobre as aulas dela. Então, se você gosta de criança, animais e velhos, leia esse livro. E a quarta e última coisa é, literalmente, a comunidade. Gente, tem horas que eu surto. E eu quero muito mudar pra uma cidadezinha, assim, de 200 habitantes, sabe? Que todo mundo se conhece. É impressionante como todo mundo na cidade conhece um ao outro, conhece a vida do outro, sabe todas as fofocas de todo mundo. É, assim, aquela cidadezinha que não tem como você fugir da fofoca, sabe? E eu gosto disso, gosto de histórias assim. Eu acho muito incrível quando as pessoas se ajudam, quando as pessoas estão ali, sabe? Próximas umas das outras. Elas se amam e são uma grande família. Mais do que vizinhos, elas são uma grande família. Isso também eu adorei e tem nesse livro. A única coisa que eu não amei, e que por isso é que eu tirei uma estrela, porque eu dei quatro, né? Eu tô falando pra vocês, parece até que eu dei cinco estrelas favoritais. Mas eu dei quatro estrelas, por quê? A Bel, ela tem uma amiga, uma melhor amiga nessa história. E ela é americana, ela tá lá naquela cidadezinha. E ela tem um caso ali, ela começa a ter um caso com outro cara dessa cidade. E pra mim, a história da amiga dela foi mais interessante do que a história da Bel com o Jack. E eu gostaria muito, muito, muito de ler a história da melhor amiga dela. Eu achei que o segundo livro ia ser sobre eles, mas aparentemente não. Eu procurei na Amazon, e os outros livros dessa série são de outras pessoas que nem aparecem na primeira história. Eu não sei exatamente o que esperar dos próximos livros. Eu vou colocar na lista, caso eu queira ler algum dia, talvez em outros natais, né? Pra ter meio que um livro pra eu ler, assim, com certeza, sabe? Nos natais que vão vir. Mas eu senti muita falta de ter um livro da melhor amiga dela, porque eu realmente me interessei muito pela história dela. E a outra coisa que não me fez amar esse livro, mas é só uma curiosidade pra vocês, é que ele foi um pouco difícil de ler. Eu leio livros em inglês faz muito tempo, só que esse foi o primeiro livro que eu peguei, que tem o sotaque escocês escrito. Gente, eu já não entendo basicamente nada do que os britânicos falam, porque eu sou treinada no inglês americano. Então, assim, pra ouvir inglês americano, pra falar, pra ler, etc, pra mim, sem problemas. Agora, me deu inglês britânico, já começou uma dificuldade. Colocou inglês britânico escocês, aí, gente, ficou difícil, entendeu? Não é impossível de ler, só demora um tempo pra você acostumar, se você quiser ler. Vai, assim, com calma, sabe? Porque você vai estranhar no início. Eles usam palavras que eu conheço, porque eu já vi filmes e séries que tinham pessoas escocesas. Então, assim, eu sei mais ou menos o que eles estão falando. Eles falam muito less. Pra falar de criança, de jovens, eles falam less. Pra falar... Ao invés de falar assim, eles falam I, A, Y, E, I. E você consegue ouvir, gente. Você tá lendo o livro, e você consegue ouvir o sotaque escocês cantado. Gente, sério, é bizarro. A autora escreveu mesmo escocês. Eu não procurei falar escocesa, mas com certeza deve ser. Porque todo mundo fala assim, então demorou um tempinho pra eu pegar o tranco do livro. Mas no final deu certo, e agora eu tô até com saudade do sotaque, gente. Sério. Eu acho que eu deveria mudar pra Escócia de uma vez, achar uma cidadezinha, com um cara bonitão, pra se apaixonar bem por mim, e morar num castelo. Acho que eu tô destinada a fazer isso da minha vida, gente. Mas é isso. Quatro estrelas pra essa leitura. E esse é o nosso blog de Natal, que basicamente tem dois livros de Natal. O resto não é, e um eu abandonei, por enquanto. Que era de Natal, mas tava meio deprimente, então eu não quis arriscar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Comenta aí o que é que você achou, comenta qual o seu livro de Natal favorito. Vamos conversar sobre, vamos fazer uma TBR pro próximo ano, que tenha mais opções de Natal. Então já comenta aí, pra eu colocar indicações nessa minha lista de desejos natalina da Amazon, pra ano que vem a gente não ter erro. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, porque tem sim mais vídeos esse ano. E ano que vem também a gente volta com mais um vlog de Natal, porque eu não vou fazer mais vlogs de Natal esse ano. Uma pena, porque eu gosto muito, mas isso não quer dizer que eu não vá ler livros de Natal. Só o vlog mesmo que eu vou dar um tempo, porque eu tô cansada de fazer vlog. Tecnicamente eu nunca canso de fazer vlog, mas eu acho que vocês estão cansados. Então, enfim, nem sei mais o que eu tô falando. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigada por me acompanharem nesse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até mais.